O grupo Power Dance vai representar Poços de Caldas e o Brasil em uma competição em Las Vegas. Mesmo assim, o pessoal não tem onde ensaiar desde que o Complexo Santa Cruz foi desativado. Quando não tem a opção, nós viemos aqui na Urca, pedimos emprestado, o espaço, ou de repente acaba deslocando para algum outro lugar que a gente consiga pelo menos se manter bem, né? Poder dançar e ensaiar certinho, porque tá chegando. O jeito, portanto, é improvisar, já que a viagem para Las Vegas já está marcada. Hoje em dia a gente tá vivendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, estamos tentando se virar da nossa forma, mas assim, ao mesmo tempo que a gente tá vivendo tudo isso, eu tô agradecendo que é um momento de aprendizado para o grupo, a gente tá criando uma mentalidade diferente, né? Porque a gente tinha um lugar para ensaiar e hoje a gente tá sem um lugar para ensaiar, mas a gente não tá desamparado, a gente se vira ensaiando nas praças, né? Com apoio, ensaiando na casa de bailarinos do grupo, mas é isso. Graças a Deus, assim, tem uma das nossas integrantes do grupo, porque, graças a Deus, ela tem um espaço bacana na casa dela, meio que um quintal, uma quadra, assim, então nós estamos indo para lá. O problema é que quando eles não podem ensaiar na quadra da colega, e muito menos o complexo cultural da Urca por conta de outros eventos, eles ficam sem local para ensaiar. O Matheus está confiante e espera que o problema logo se resolva. A gente pode ficar tranquilo, porque a gente é uma da escola pioneira no sul de Minas, né? Acredito que isso para a cidade traz um valor imenso. Mas, assim, eles são muito parceiros, sempre tá junto com a gente. Eu acredito que logo, logo já tá tudo solucionado. Mas o amor pela dança e o desejo de fazer bonito no campeonato ajudam os integrantes do Power Dance a superar essas adversidades. O desejo de ir bem em Las Vegas chega a ser tão maior quanto uma dor no corpo, uma saída do serviço mais tarde. É uma felicidade enorme estar ensaiando. E é uma... Nossa, não tem como nem explicar. A gente tá sempre entre amigos, é como se fosse uma família. Então, chega a ser bem leve os ensaios. E nada de rotineiro, tem sempre uma diversidade. E nada de rotineiro, tem sempre uma diversidade.